Manda grupo ai pra mim não Pode me matar aqui que eu to perto de você Caralho tem um cara aqui na minha frente Já tomou Era aqui comigo Já matou já? Já Ele tava a 20 metros de mim No máximo 20 metros Ele tava vindo na mesma posição que eu tava aqui Pra olhar lá pra Girna Tchau 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 Tô em baixo Tô em baixo Tô em baixo Ele vai pousar Vai Ou não Agora eu to ouvindo Tem um hélio e um jato já Pousou? Uhum Tô ouvindo ele daqui agora Pousou Ele vai lá no jato Vai Vai Deixa ele lá Um Pegou o dinheiro Pegou o dinheiro Pegou o dinheiro Atirei primeiro Não mas alguém jogou Vorona nele ó Não sei se foi nele Jogou no L dele Jogou no L dele lá Jogou no L dele lá ó A hora A hora que a bala chegou lá ó Correu 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 Animal Amigo dele tá com um forjo morando nas costas Não joga Uuuu Não deve ter nada lá não É Vai Correu ó Eu to quase indo do lado desse cara Pra eu pegar ele de perto Cadê o cara? Tá onde? Quero que aquele outro para O veículo tá aqui ó O veículo tá aqui ó Agora um Tem um carro lá em cima Tem um carro lá em cima Ah deu O cara tá lá em cima? Tem um outro lá em cima Tem um outro lá em cima Tem que pegar munição Maruco Eu também Tô sem nada Eu tô Eu tô cheio de munição aqui ó Aperta Aperta É na sua Ah não é na sua mochila Nossa a porta tá cheia de munição aí moço Você tá mexendo na minha mochila doido Abre aqui sem querer Aperta Eu tô cheio de munição Quando é mochila do doidão É uma safada Véi Não é falar É falar que a mochila do doidão Que tá cheio Da minha tá cheio Pra doidão Ah o leidão não é a minha não Ah Só foi foda Já roubei muito ídolo dos outros jogando Véi Padrão Fino Já O carro do cara parou aqui embaixo Nesse vale aqui onde eu tô Aqui doidão Aqui ó Aqui ó Pipec Pipec Ele vai nascer ali ó Ah Ah Esse aí me fode Eu não olhei Deixa eu olhar aqui Tô vendo O cara não saiu de lá não doidão Tá dentro da casa aqui eu acho ó Tava dentro da casa? É Ah velho vou me aproximar Vou passar na grana ali comprar alguma Comprar munição ali Porque ele já era tá Pegou já? Ah Era o cara ó Era o cara Era Também vou passar Vou descer Vou passar na grana Ó O cara vacilando lá porra Em pézão mano Lá da casa Lá da casa Fica bala aí Caraca Eu tô vendo o traçante de Dantas aqui véi Onde é a casa mesmo véi? Ah já Já perdi a visão já Achei Lá ó Ele tá correndo do carro mano Na áudica não deve ter nada no Esse trem do maluco aí Ele entrou na casa será? Entrou Se escondeu do carro Olha lá saiu agora Tomou Morreu Ó Tem cara lá no corpo que o Dantas pegou ali ó Ih tô sem visual hein Capa lá Sessentos metros aí Eeeh porra Ah corre Correu? Correu Pegou pra cima Eu viro só pegando um dinheirinho Ah ó tem outro lá ó Chegando de quad É mesmo Vai no carro vai no carro Vai no carro vai no carro Parou Nossa ficava aí porra Entrou no carro Entrou no carro Tomou Uau 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 é up for Não vai lá salvar ele não Vai? Vai nada? Tá aqui em cima Tô voltando ali aqui ó Tô mais abaixo Tô mais abaixo Não tô vendo cara não Foi W2 Foi W2 Mas ali é um... Olha ele lá Nossa senhora Meu amigo Tio Eu vi o cerebelo do cara daqui mano É louco Que tiro E o 6-2 tá tirado também né Eu claro que eu tirei Ah vou deixar só tu atirar Só porque tu tá em live Ah se fuder Eu que mando aqui rapaz Eu que tô em live Que tiro da porra Viu velho Ó Quadra de atrás aí ó De onde cês vieram Quadra? Aham Não é pra ganha, pra ganha Tá na ganha É na ganha É Tá lá dentro? Tá lá dentro da ganha? Não sei mas tá pro lado da ganha Ui tá lá ó Eu venho de uma arma na minha frente Eu venho de uma arma na minha frente Eu ia atirar mas eu podia errar o tiro Então deixa ele ir Eu tô no total de você viu O cara tá com a hormona da peste velho Ah eu pensei que ele ia entrar na gama Nossa velho Não foi mano Pegou Pegou Varou Varou o bichinho Pronto Já foi Ó Sai 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 da frente minha gente Eu vou lá por Vou pra ganha Não quero nem saber Qual o ganha? O ganha do meio aí Não porra Lá tá cheio de gente Pô tá cheio de gente O ganha vai te matar Tem tem certeza Sempre tem É melhor ir lá pra aquela ganha do buraco Que a gente tava lá pô Tem que saber quanto dinheiro vai dar também É Eu dropa o quad pô Bota aí o quad e vai Vixi Exportar 300k Se quiser jogar no chão Sem conta eu pego A gente vai pra lá Mas some? Some Some Joga sem conta no chão Aqui ó Sem conta aqui O que é Que é Aqui ó Tá Aí Vai E Esse quadro é um desgrama Sai da frente lá vem eles minha gente Que agora era o chumá quente Eles tem toda razão Não fique aí se não quiser virar de ponto Na cidade que está junto Dentro de um lindo O caixão Vamos perder o que? Fui, mifo É, porra, morrei Caralho Passou direto aí, foi? Bateu aqui em mim, porra, tirou dano, deu dano em as porra É mesmo? Aham Devei demais, só Ah, agora eu vou morrer Tô, tô andando devagarzinho, mano Meu Deus Tem um blackfish aí, ó Peraí que eu Me tratando aqui Eu vou aí, eu vou aí Não, tô, tô, tô me tratando, segura Deposita teu dinheiro que eu já tô pegando negativo aqui Depois que já Já? Tá no ponto, já foi Ui Mandaram o ataque em mim Mesmo que mandou, né, não? Aham Em mim Será que veio da gun? Pode ligar daqui É do cara que eu matei Cuidando só, acho que veio da gun esse tiro Pode ser A gente tomou uns lauches, viu, doidão? Vindo daí pra cá, viu? Cuidado Sabe de onde? Ah, pá, eu não sei não O maruco disse que veio aí da... Na hora que eu tava descendo daí Passou um misto por cima de mim Vamos procuro... Vamos dar apoio pro doidão vim aqui, ó Aqui, pela Max, ó Uhum Você tá atirando aqui, é um Blackfoot, é? É Ah, parece É um Blackfoot Aonde? Oxa, aqui em cima da gente que tá de... Já? Eu? Aqui, vem cá, maruco Sobe aqui na plataforma Ou ele ali em cima, ó Cadê? Ó lá, tô pingando, ó Na plataforma aqui, você consegue alocar Ele tá paradão lá, ó Eu acho que eu vou mandar sem... Sem alocar Não, o ar não vai, não Tu tá de atender, doidão? Ah, não vai sem alocar? Não, não vai, não O ar não guia, não O doidão já mandou, já O doidão já mandou Pergoso, ó lá Olha o ar indo lá, ó Tá vendo, tá vendo Tô filmando, tô filmando, tô filmando Pegou, 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 pegou Pegou Que legal Ai, que beleza, cara Cablau Essa aqui vai... Essa aqui vai pro vídeo, viu Ó Cablau E ele nem esperou, não Ele não avisou, não, pô Tá mandou, tchau Nervoso O dedinho aí é nervoso, fi Ó, ó A praia, a praia, a praia Deve ser os caras Ela é pro fórum, mano Esses caras aqui O dedão explodiu aí Aham Tem quad aqui pra essa gun que a gente tava Eles são de quad? Não O que eu vi lá Tá a pé Ah, eu vi também Mas tem um quad aqui, ó Ó Tem um quad vindo pra cá, eu acho Ele não tá na missão Tá vindo por aqui, ó Eu não sei como é que tantas conseguem ver esses caras se mexendo de tão longe, véi Eu tava olhando pra lá, pô Coincidentemente, o cara passou na minha frente Olha lá, vindo, ó O dedinho nervoso vai ser agora eu, ó Cadê ele? Parou ali atrás O cara tá recebendo a missão da missão, não Uhum Não, ele tá tirando a missão, não Fizeram, fizeram, fizeram Ó, se a gente matar esse cara aqui, o cara vai dizer Ah, tá esperando a missão, não sei o que Ui Separa um monte de bala aqui em mim, ó Tá tirando em mim de longe Ó o cara lá na missão Atiraram em mim aqui de longe, véi Tomou na bunda, véi Os caras aqui estavam no coisa, véi Só aqui não Hã? Só aqui não Caralho, já chegou aí? Caralho, véi Que susto, véi Hum, hum, hum Foi de longe isso aqui, não foi não? Foi aqui pra trás Nossa, isso aqui também é um susto O bicho só pulou Ah, só tem três bluefall, mano Dá pra gente encarar, véi Ah, é? Hum, hum, só tem três bluefall Estão lá no corpo do maroco Chegando 700 metros Não sei o que Quase é um homem pra andar Acho que eu vou morrer de novo Com essas arminhas, véi, que eu tô aqui Tô vendo o corpo do maroco O corpo do maroco tá todo lá ainda Passou um Parece que passou alguém correndo aqui Vejo ele não Tô vendo meu corpo, mas não vejo ele Só que tinha dois caras lá Um parou atrás da caminhonete Olha ele lá Onde? O governo tá inventando o corpo do maroco Ele saiu, ele saiu Ele tá deitado Deu um tanto de tiro nele Ele não morreu Tem um inimigo aí, Dedão Tem um inimigo contigo aí, viu? Vou sair daqui Peguei um lá Nice Deixa eu ver se eu vejo algum ele por aqui Eu vou cair de hielo Aí embaixo Deixa eu ver se eu vejo O cara que eu peguei levantaram ele Ó, Dedão Você pegou o que me matou Isso Tá aqui, ó Tem visual, Dedão? Não, eu tô correndo agora Tinha um cara lá na área Ele ouviu meus tiros Peguei um up ford também Vou botar lá no LZ O que tinha na missão, Dan? Tinha munição? Peguei, caralho Toma, porra Não, tinha loot ruim pra porra Loot muito ruim Tinha umas links lá Uma mochila bizarra Cara, acho que até eu vou nessa gama Vou comprar mais um magazin de navide Tô quase seco aqui Tô com quatro Talvez dá pra comprar mais Eu compro logo pra você Ah, não Tô com a mochila cheia de ar Na mochila Uhum Eu vou aí Um carrinho aqui Eu vou pra lá Bora, Dedão Um cara aqui, um cara aqui comigo Tomou, não morreu Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois Aqui comigo, e comigo, e comigo Perte de mim Não vejo Não vejo nenhum Peguei, 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 peguei Não ganhou nada Nossa, que susto, véi Meu Deus Eu tava vindo pro carro, mano Ele nasceu em gina É Esse cara dando suicide nascer aqui, mano Esse aqui eu peguei na granada na cagada, tá Só eu joguei Tô levando É daqui De ba... é Olá, Maruco, ó Lá, ó Do seu lado aí, ó Tô correndo pra lá Tô longe Eu vim entrando naquela casa grande lá, tá Uhum Tá correndo pra... de quad Pra você É mesmo, eu tô indo pra você Tô vendo Isso Tá vindo na estrada ou eu tô subindo pra eles aí? Estrada, tá na estrada Tá por baixo Tá indo direto na gama, mano Vai passar pra você aí Pegou, boa Hehehehe Da buzinha Opa, tá aqui Hã? Aqui Tá aí? Ah, tá lá Nasceu aqui de novo Foi Que isso, my friend I see you Cuidado, tá aí embaixo das pedras aí, embaixo das pedras aí, ó Vou jogar uma fumaça tóxica nele Foi ele que... ah, joga lá Tá onde? Aqui, ó Ali é onde você jogou a granada Tá na direção ali, ó Correu aí E aí, velho Não vi esse Peguei Na hora que ele... Só vi, ok Pocou bala em mim Pô, ele tava ali no... Storage Correu? Correu, 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 correu Tá lá em cima ainda Ó, véi Uh... Deleitado pelo... Pelo buraquinho do negócio Pela escada Porra, tomar na porra só eu que morro pra esses caras Tô chegando, tô chegando Segura aí Esse veículo é a missão que eu minei? É Corre, 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 corre Se não ele vai entrar... ah, você tá na área já Dá pra me levantar que eu caí na negativa dele Ele tá na beira da escada lá, ó Em cima Uhum Corre, que a missão tá chegando Corre, que a missão tá chegando Ele tá aí em cima, viu Não, eu tô na negativa Levantando o maruco O cara tá dando suicide Ele tá sozinho, véi Ele tá em cima da torre aqui Uhum Uhum Pegou uma fumacinha dele lá também Ah, vai me matar pelo meu pé Não, ele tá lá em cima Vai, vai atirando Me dá cobertura Ah, eu ia falar se você me dá cobertura Pra eu entrar, pô Vai morrer, vai morrer Pronto Peguei Não sabia que ele levantar Qual bichinho é chato, hein É, esse é Não, mas eu sabia que ele ia fazer isso aí Eu ia entrar, ele ia se levantar Opa, aqui, aqui, aqui Tá comigo aqui Jogou, 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 jogou Aí, aí, caralho Aí, aí, aí É atrás de entrar, maluco Aí, aí, aí Só fita, aí, maluco Aí, aí Quarta pé Tá aí por baixo, doidão Ah, tá pelo lado, doidão? Tá Irmão, você vai acabar Onde tá? Irmão, ele vai tomar tanto tiro, velho Mas ele parou aonde mesmo? Não sei, velho Mas foi aqui pra baixo Aqui, aqui Bem pertinho aqui, ó Bem pertinho aqui, ó Não, matei não, matei não Tá com baixo Já foi, já foi Agora foi É, tá injusto aí pros caras, pô É, dois caras contra... E eles que tão vindo pra cima Não é nem nós que tá... É, ele desconectou Desconectou Vem pro lado de cá, doidão Ó, um cara aqui subindo Caralho, errei, mano Acertei Acertei, mas não morreu, doidão Tá ali, ó Essa negativazinha, doidão, aí Caralho, errei tanto tiro Nesse cara, ele tá fuguilho, tá? Subindo, tá subindo pra você Ua Meu Deus Não, body, body head Body head Como é que eu retiro nesse cara assim, mano? Ele tá com arma... Parece um MX Mil conto na mão Ele deve ter gastado lá embaixo, né, Jesse? Tava subindo pra se lootear aqui Deu ruim pra ele E aí E aí A CIDADE NO BRASIL